Deixa, 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 deixa eu me apresentar, sou a Carolzinha, não tô de bodeira Quando eu tô no baile funk, o novinho tá doido me olhando inteira Tô louca, já bota de lado só pra provocar, mas não vai se iludir É hoje que eu vou te mostrar a sequência do Toma quando eu tô afim Ai, novinho, hoje eu vou te dar uma dica Quando eu ir de ré com a bunda, gostosinho, gostei em mim, eu caí Ai, novinho, hoje eu vou te dar uma dica Quando eu ir de ré com a bunda, gostosinho, você em mim, eu caí Deixa, 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 deixa eu me apresentar, sou a Carolzinha, não tô de bodeira Quando eu tô no baile funk, o novinho tá doido me olhando inteira Tô louca, já bota de lado só pra provocar, mas não vai se iludir É hoje que eu vou te mostrar a sequência do Toma quando eu tô afim Ai, novinho, hoje eu vou te dar uma dica Quando eu ir de ré com a bunda, gostosinho, você em mim, eu caí Ai, novinho, hoje eu vou te dar uma dica Quando eu ir de ré com a bunda, gostosinho, você em mim, eu caí O que eu ir de ré com a bunda, gostosinho, você em mim, eu caí Tchau Tchau